Uma notícia sobre um acidente trágico que aconteceu neste domingo. O menino de 10 anos sobrevive ao acidente que matou 24 pessoas e ajuda no resgate. Arthur Lima, de 10 anos, conseguiu escapar por janela após ônibus colidir com um caminhão que transportava mangas na Bahia. A gente vê a foto aqui, o acidente foi muito feio, a gente chegou a falar sobre esse acidente no boletim de ontem. Ele que foi, Arthur Lima, que foi o primeiro a sair das ferragens do ônibus que colidiu com um caminhão que transportava mangas na BR-324, na região norte do estado da Bahia. Ele chegou a ajudar no resgate dos outros passageiros, de acordo com relatos de familiares. Entre as vítimas, 24 mortos, infelizmente, estão 21 passageiros do ônibus e 3 ocupantes do caminhão. A causa do acidente ainda é desconhecida. Ao jornal Globo, o primo de Arthur afirmou que, por ser pequeno, ele conseguiu sair pela janela e ajudar as demais pessoas que precisavam, então, que necessitavam de ajuda. Ele estava com a mãe e outros cinco familiares. No momento, a mãe está com diversas fraturas e os médicos investigam um possível traumatismo crâniano. Arthur, que passa bem, graças a Deus. Vamos lá. Tchau, tchau.